Eu cheguei o teu fogo, caí na noite 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 Eu cançarei o meu amido santo em sua presença Eu cheguei o teu fogo, caí na noite Eu cançarei o meu amido santo em sua presença Eu cançarei o meu amido santo em sua presença Eu cançarei o meu amido santo em sua presença Eu cançarei o meu amido santo em sua presença Eu cançarei o meu amido santo em sua presença Na pequena do rei, quando a noite fria Quando a noite fria, me ligar, pra eu sorrir E me tornei, sempre eu me vou te dar E me sentado, me tornei E me sentado, por exemplo, eu vou para a hora Chega em pesquisa Só não me perdi, hoje eu tô feliz E me tornei, sempre eu me vou te dar Eu perdi o teu corpo, a irá poder E a nossa futa, a minha gente me tornei Eu perdi o teu corpo, a irá poder E me levarás, e me levarás E confiar Oh, confio no Senhor em Deus E me levarás E confiar Eu perdi o teu corpo, a irá poder Eu perdi o teu corpo, a irá poder E eu passarei E eu perdi o teu corpo, a irá poder E a minha gente me tornei Oh, é uma alegria, vamos lá Polícia 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 A presença do rei A presença do rei Com o prédio de glória A presença do rei Eu morro Polícia Pão, 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 pão Chega, pão, pão, pão